Olá, pessoal da 81B! Como vão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Então, vamos começar o livro novo, capítulo 3, Let's Play. Tem o conteúdo, ó, quem tá pegando esse vídeo agora, tem o conteúdo de abril, numa pasta chamada, no meu drive, chamada Aulas de Abril, algo assim. Por quê? Porque a gente resolveu voltar às aulas, vocês devem estar descobrindo isso agora, porque a pandemia, no caso, a quarentena, ela vai demorar um pouquinho pra terminar, vai demorar um pouquinho pra gente sair da zona de conforto. Ou melhor, da zona de quarentena, confortável não é pra muitos, né? Pra mim já tá deixando de ficar confortável. Então, os professores que vocês não tiveram aula, estão repostando aulas de abril, que a gente não viu. É um bastante conteúdo. Mas vocês podem fazer isso paulatinamente, devagar, vão fazendo e me mandando na medida do possível, tá bom? Sem desespero, sem correria, tá legal? Dei uma olhadinha no drive do professor lá, que tem um monte de conteúdo, tá bom? Bom, e agora a gente começa o livro novo nessa aula. Chapter 3, Let's Play. Esse capítulo é sobre jogos, jogos, games, diversão, fun. O que vocês acham? Vai ser legal, né? Logo na entrada aqui, nós temos três perguntas pra gente se guiar. Como você gosta de se entreter, pessoal? O que vocês gostam de fazer no tempo livre? É isso que quer dizer a pergunta. E quanto tempo vocês gastam com entretenimento? Olha, gente, eu não sei vocês, particularmente eu, tenho conseguido ter entretenimento depois das dez da noite. Só que no meio dessas coisas, por exemplo, varrei a casa, né? A gente varre casa, eu boto música, aí fico correndo na casa com música, de boa ali, e daqui a pouco paro, fico olhando um clipe assim no YouTube, aí fico escutando um vídeo sobre um assunto que me interessa, então a gente gasta mais tempo com entretenimento do que a gente imagina, porque convenhamos, é muito difícil e até chato ficar fazendo só uma coisa, eu tenho essa dificuldade, ficar fazendo só uma coisa me cansa, ou melhor, ficar fazendo uma mesma coisa por muito tempo, me cansa, me cansa, e eu perco o foco, fico barateando assim. E vocês? Número 2. What do you believe to be typical entertainment activities among teens? Pergunta difícil, né? O que você já acha que quer dizer essa pergunta? Vamos repetir ela? What do you believe to be typical entertainment activities among teens? Qual... O que você acredita? Quais tipos de entretenimento, atividades de entretenimento são típicas? Você acredita que são típicas entre adolescentes? Às vezes a sintaxe da frase em inglês é diferente, dá uma diferenciada da sintaxe da frase em português, você sabe o que é sintaxe, né? Vocês estão no oitavo ano e já sabem o que é sintaxe. Que tipo de entretenimento vocês acham que são típicos entre adolescentes? E vocês? Eu não sou adolescente mais há muito tempo. No meu tempo, quando a gente era adolescente, a gente até jogava bola, jogava algum videogame, né? Às vezes não tinha dinheiro pra comprar videogame, se não tiver videogame em casa. No meu caso, eu fui um adolescente que gostava de tocar guitarra, eu gostava, eu achava que eu era um rockstar, né? Essas coisas. Gostava de tocar guitarra, e eu ficava muito tempo vendo VHS de música, de bandas, que eu era muito fã de música, assim. E eu via muito Iron Maiden, Queen, Ramones, essas bandas que eu gosto. Kiss, gostava muito, né? Agora eu larguei o Kiss um pouco. E o que vocês fazem, pessoal? O que vocês fazem? Eu tenho dúvidas sobre o que vocês fazem em casa. Tenho curiosidade, na verdade. Vocês passam muito tempo no celular? Por quê? Vocês caminham bastante, tem que se exercitar também, sabia? Exercício faz falta. Número três. Qual tipo de jogos você jogou quando você era jovem? Qual jogos você gosta de jogar hoje em dia? Que tipos de jogos vocês jogavam quando eram mais jovens? Que tipo de jogos, de brincadeiras, vocês gostam de jogar hoje em dia? Nowadays, hoje em dia. O que vocês fazem hoje em dia de jogos, assim, pessoal? Olha, a gente aqui em casa joga bastante videogame. Quando não é no celular, que eu jogo Clash Royale. Vocês conhecem, né? Eu tô na Arena Desafiante 3, eu acho. É? Acho que é. Ou 2. E a gente tá jogando no Play um joguinho chamado Sombras da Guerra. Que se passa no universo do Senhor dos Anéis. Eu também jogo de vez em quando um jogo chamado Skyrim. Vocês conhecem Skyrim, RPG. O que mais que eu jogo? Ah, eu jogo um Star Wars chamado Battlefront 1. É fraquinho, mas é divertido. Porque a gente pilota um... Pode pilotar um... Um X-Wing. Aquela navezinha. Luke Skywalker, eu adoro. Acho muito legal. E vocês? Jogam o quê, pessoal? Tô com a voz meio cansada, por isso que eu tô falando baixinho, tá? Página 3. Goals. O que são goals? São metas. É hora de se divertir. Em este capítulo, nós vamos falar sobre diferentes tipos de jogos, comparando os hábitos antigos e atualizados. Você vai aprender mais sobre jogos de todo o mundo, as well as have the chance to share your own habits and opinions. Vamos tentar traduzir? Primeira frase a gente traduziu. É hora da diversão. Em este capítulo, vamos falar sobre diferentes tipos de jogos. Fácil, frase fácil. Nós vamos falar sobre tipos diferentes de jogos. Comparing old and current habits. Comparando velhos e hábitos correntes, ou seja, hábitos novos, hábitos de agora. You are going to learn more about games. Você vai aprender mais sobre jogos. From all over the world, de todo o mundo. Bem como, as well, as have the chance to share, ter a chance de compartilhar your own habits and opinions. Seus próprios hábitos e opiniões. Legal, né? Frase legal. Let's talk. Vamos lá. What types of recreations, activities do you like? Choose all that apply. Que tipo de atividade de recriação, de diversão vocês gostam? Só escolha as que vocês gostam. Marque um X nas que vocês gostam. Eu aqui gosto de I like to watch TV, go to cinema, listen to music, playing a musical instrument, play video games, e only. Somente isso. É o que eu gosto de fazer. Number two, compare your answers with a classmate. Compare suas respostas com os colegas. What activities do both of you like? Quais atividades vocês dois gostam juntos? Não dá pra comparar, né, gente? É difícil porque a gente tá num momento de distanciamento, mas se fosse em aula a gente faria. Então vamos ao três. Organize your ideas. Organize suas ideias. Match the following games to the corresponding pictures. Marque os jogos, os seguintes jogos, para as suas imagens correspondentes. Then, em seguida, organize them into the chart. Em seguida, eles organizem no gráfico lá embaixo. Temos ali, ó, letra A, chess. O que é chess, pessoal? Não sabe dar pausa e pesquisa, tá? Não vale ficar esperando a resposta. Chess é xadrez. Let there be console game. Console game. Videogame. Let there see. Crosswords. Esse é fácil, ó. Cross, em inglês, é cruz. Words é palavras. O que são palavras e cruz? Palavra cruzada, cruzadinha, né? Letra D é dominó, só que em inglês a gente diz domino. E. Let there E. Hangman. O que é man? Homem. Então, é sobre alguém. É alguém fazendo algo. O que é hang? Pendurado. O que é um homem pendurado? É um homem enforcado. Qual é a brincadeira que tem um homem enforcado? Forca. Muito bem. Let there F. Hide and seek. Esconde e procura, né, pessoal? É esconde e esconde. Hopscote, pessoal. O que é Hopscote, pessoal? Hopscote é uma palavra esquisita. Hopscote é... Eu não sei o nome daquele jogo. Como é que é o nome daquela brincadeira? Ah, peraí. Eu tô dando as respostas pra vocês. Vou parar de traduzir aqui no Hopscote. Vocês vão dar pausa e vão fazer. Vai lá. Sério. É sério isso. Escuta o teacher. Dá pausa e vai fazer. One, two, three, go. Agora voltando. Vamos lá. Vocês marcaram as outras, claro, já, né? Hopscote, pessoal, é aquele joguinho que a gente fica pulando uns quadradinhos pra chegar no céu. Amarelinha. Amarelinha. Letra I. Letra I. Mobile Game. O que que é Mobile, pessoal? Móvel e Game Jogo. Jogo Móvel. O que que é um jogo móvel hoje? O que que é Mobile? Celular. Né? Cell Phone. Então são jogos do celular. Marca ali uma pessoa jogando no celular. PC Game. O que que é PC Game, pessoal? Jogo de PC. Tem um carinha jogando no PC. Com headset maneiro e uma baita tela, né? Com baita tela. Letra K. Scrabble. Scrabble. Isso aí se diz Scrabble ou se diz Scrable? O que que vocês acham? O que que vocês acham que diz? Scrabble. Pessoal, o que que é o Scrabble, pessoal? É o caça-palavras. Caça-palavras. Ali tem um tabuleiro com umas... Umas letrinhas, né? Eu acho que é uma maneira de jogar caça-palavra. Sem papel. Acho que é isso. L. Solitaire. O que que é o Solitaire, pessoal? Bom, o Solitaire é um jogo que tem no celular. E eu não sei jogar. É um jogo de cartas. Eu não sei jogar direito. Não sei jogar direito. Mas pesquisem jogos de cartas na Play Store. Quem tem aí no celular, pesquisa. O Solitaire é um jogo difícil de jogar. São várias cartas, umas das outras, assim. Tem que ir tirando. Não sei explicar, porque eu não sei jogar. Tentei e não consegui. Que burrice minha. Leather M. Tag. O que que é o tag, pessoal? Tag. Pega, pega. N. Letra N. Uno. Uno é aquele joguinho das cartas, né? Você sabe o que que é, né, pessoal? Tá aqui. Joguinho das cartas. E a gente jogou em casa. Eu não sei se tava certo, porque quem disse a regra, quem explicou a regra pra nós, foi minha filha de cinco anos, a Ravena. Vocês não conhecem ela, porque ela é da tarde. Ela estuda no alternativo. E a gente jogou segundo a regra dela. Não lembro. Acho que eu ganhei até. E Leather O. Word Search. Word Search. Pois é. Word Search que é o caça-palavra, né, pessoal? O Scrabble é palavra cruzada. Ah, palavra cruzada. Troquei. O Scrabble é palavra cruzada. E o Word Search é caça-palavra. Entendeu? Hum. Esse professor viajando, hein? Página 4. Pra gente finalizar hoje. Listen up. Read the following information and identify the date, the goal, the place, the host, the time, the name, and the addition of the event. Pessoal, é um evento como se fosse aqui um mateada na Praça Saraiva. Toda mateada, todo evento tem uma data, um date, um goal, que é uma meta, um objetivo, o que nós vamos fazer lá, um place, que é um lugar, um host, que é quem tá fazendo o evento, um anfitrião, né? Um tempo, uma hora, um nome e uma edição. Tipo, hoje é o segundo evento e tal. Deu pra entender? Então ali, ó. Temos um quadrinho. Vamos ler. Fácil o quadrinho. Street Games. Jogos de rua. We're bringing classic back. We're bringing classic back. Estamos trazendo os clássicos de volta. Quando? Ah, não posso falar. Saturday, April, April 28, de 2018, 2018. 11 a.m. 2, 3 p.m. Thomas Jefferson Park, Manhattan. Tem a rua ali, ó. Ah, 114th Street and Pleasant Avenue. On Saturday, April 28. Já tá, já dizia lá, ó. Ah, o ano. New York City Parks. New York City Parks. Will hosts. Ó, the New York City Parks. Will hosts. The 11th Annual Street Games at Thomas Jefferson Park in Harlem. Street Games reintroduces classics. Reintroduces classics. Jogos de rua, evento, reintroduz os clássicos. Low-tech games played in the city in the 16th and the 17th. Low-tech games, pessoal. Jogos de baixa... Jogos analógicos. Tipo, jogar futebol. Aquele jogo com taco e bolinha. Como é que é o nome, gente? Ah, eu tô com a memória hoje dos 80. Como é que é o nome daquele jogo? Eu jogava muito. Queimada, acho que é queimada, queimada. Acho que é queimada, né? Uma coisa assim. Low-tech games jogados, brincados, jogados, brincados na cidade durante os anos 60 e 70. Para uma nova geração de garotas, de crianças. O evento é aberto a todas as idades e habilidades. Deem pause e achem as informações que o título lá pesquisou, que é o que o enunciado pediu. Tá bom? Muito fácil. Vou contar até três. Um, dois, três, go! Vou me espreguiçar. Que o povo veja, tá faltando oxigênio aqui. Coisa boa, né? Voltando, pessoal. Fizeram, deram pausa, fizeram, ó. Tem uma coisa chamada integridade intelectual. Tá bom? Que é a gente se esforçar para aprender. Copia e cópia não é aprendizado. Quem copia não aprende. Quem copia esquece. Se esforcem. Botem a cachola para funcionar. Isso aqui é um músculo também, ó. Não é só um lugar para comportar esse meu lindo e maravilhoso cabelo azul. Vai dizer que eu não estou parecido com o Umpa Lumpa. Vocês conhecem o Umpa Lumpa dos anos 70, eu acho, 60? Procura a Fantástica Fábrica de Chocolate. Dos anos 70, não do Johnny Depp. E olha o cabelo do Umpa Lumpa. Se fosse verde, seria igual. Vamos lá. Pessoal, The Date. Acharam The Date? Vai acontecer em... Saturday, April. April 28, em 2018. 28 de abril, no sábado. The Time. The Goal. Ah, The Goal é difícil. The Goal. A meta. O que as pessoas vão fazer nesse evento? Elas vão jogar... Vão brincar de jogos analógicos. Low Tech, que é o que está lá embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Low Tech Games. Esse é o Goal. Essa é a meta. The Place, People. Thomas Jefferson Park em Manhattan. Pô, Manhattan. Lugar um dos monstros invadem. Vai ser lá. The Host. Quem convidou? Aí que está. Lembra que eu dei uma dica? Quem convidou foi o New York Parks. Ali, ó. New York Parks. Will Host. Vai convida ou vai recebê-los, né? Will Host. Aqui, ó. Ai, minha câmera está meio ruim. Entendeu? É ruim essa câmera. The Time. Das 11 da manhã às 3 da tarde. Ou seja, no baita calorão. Se alguém... Eu vou no baita calorão para brincar de jogos analógicos. Tem que correr por lá. Se alguém passar mal e desmaiar, passou mal e desmaiou, né? E eu já faria o evento depois das 16 horas da tarde. Ideia minha. The Name. Qual é o nome do evento, pessoal? Street Games. Easy. Street Games. Easy. Very, very, very easy. Annual... Ó, o nome do evento todo está ali, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Eleven Annual Street Games at Thomas Jefferson Park in Harlem. Ou Eleven Annual Street Games. In the edition, pessoal. É a edição número 11. Eleven edition. Fácil, né? Fácil pra caramba. Vamos ao último exercício, então? Vamos lá. Número 2. These are some of the street games that were available at the Eleven Annual Street Games. Can you mark, match them to the corresponding pictures? Esses são os jogos que vão acontecer no encontro anual de jogos de rua, de brincadeiras de rua. Vocês conseguem marcar elas nas imagens correspondentes? Não vou traduzir agora. Ah, agora eu peguei vocês, viu? Não vou ratear dessa vez. Façam, deem pause, façam e voltem. Tá? 1, 2, 3, go. Voltando. Ah, musiquinha de fundo, hein? Letra A. Box Car Derby. Eita, o que é Box Car Derby? Isso não tem aqui no Brasil. São aqueles carrinhos que as pessoas, que as crianças fazem pra fazer corrida. Tem ali um carrinho azul, Vem aqui, ó. Carrinho azul. Isso é um Box Car Derby. Vocês já viram um filme fantástico chamado Batutinhas? Quem não viu, veja. É um filme espetacular sobre crianças. E eles têm uma corridinha de Box Car Derby. no final, em que o Alfafa tá concorrendo contra o garoto que é apaixonado, ele é apaixonado pela Darla. Vocês já viram? Esse filme é demais. Ele é apaixonado pela Darla, ele quer ganhar a competição. Pra conseguir o dinheiro, não lembro pra quê. Pra construir, reconstruir o clube deles, uma coisa assim. Fantástico. Deem uma olhada. Batutinhas é o nome. B. Double Dutch ou Jump Rope. O que vocês acham que é? Pula a corda. Pula a corda. Jump Rope. Pula a corda. Letra C. Hop Scott. Eu já falei pra vocês. É o amarelinho. Tá marcado ali, né? Não, não tá. Tem que marcar. Letra D. Obstacle Curse. Percurso de obstáculos. Ah, é dos pneus ali. Encontraram? Não é difícil. Stick Ball. Stick Ball. Stick Ball é o que eu tava falando antes. Queimada, né? Aqui, ó. Stick Ball. É esse aqui, ó. Ultimate Disc. Ultimate Disc, pessoal. É como se fosse o Frisbee, né? Jogo de discos. A gente vai jogar o disco um pro outro. Quando eu era mais novo, bem mais novo, numa das Feargs, eu acho, sabe a Fearga em Rio Grande? Eu adoro Fearga. Numa das Feargs, vendiam, ou Fearga ou Fearga ou Festa do Mar? Não lembro. Estavam vendendo bumerangue. Um bumerangão de madeira. Eu não comprei, mas um vizinho meu comprou e a gente foi jogar. Ninguém conseguia pegar o bumerangue. A gente jogava o bumerangue, ele fazia uma voltinha mínima, a gente, puf, caia lá longe. Tinha que ir lá buscar o bumerangue. Não voltava muito. Nos enganaram. Letra D. Wheelchair Basketball. O que é wheelchair, pessoal? Cadeira de roda. Wheelchair. Então é basquete de cadeira de roda. Muito possível. Tem uma competição muito forte sobre isso. Tem campeonatos legais, então o pessoal se desdobra bem. E H. E D. Yo-yos. Yo-yo é fácil, pessoal. Yo-yo. É fácil nada que eu pego aquele yo-yo, faço um, dois e não consigo mais. Vocês conseguem brincar de yo-yo? Eu não estou muito bem nisso, não. Pessoal querido do meu coração. Gosto muito de vocês. A outra minha é muito quietinha, simpática. E vocês me receberam muito bem esse ano. Então eu sou muito agradecido a vocês. Espero que a gente consiga em breve se ver. Acho que para junho. Julho. Não sei. Espero que a gente consiga se ver em aula. Não esqueçam de usar as máscaras de vocês, essas coisas, tá bom? Se cuidem. Façam as atividades. Não esqueçam de mandar para atividadesead.com.br Não esqueçam, tá? Kisses. Bom. Saudades. Se cuidem. Até mais.